o programa de hoje é um programa sobre o catar aquele programa que eu faço todo o final de mês falando sobre os próximos projetos que estão finalizando no mês seguinte ou no finalzinho do mês corrente no caso está em dezembro de 2021 vou falar sobre os projetos de janeiro de 2022 e eu separei alguma coisa sempre de quadrinhos literatura ou jogos esse mês eu senti uma diminuição muito grande de projetos sendo abertos claro que teve meses muito bons muita coisa ao longo do ano mas esse mês está bem fraquinho eu não sei se é reflexo da nossa economia está muito fraca ou se o pessoal está se reorganizando mas enfim esse mês ou esse ano tem um marco meio especial a gente tem dez anos da plataforma e aqui eu queria mostrar a plataforma do catar para quem não conhece uma plataforma de financiamento coletivo seja pessoas dão dinheiro para projetos para que eles sejam aqueles virem alguma coisa para que eles sejam feitos e aí a gente tem das mais variadas formas de e financiamento né são categorias de arte educação quadrinhos literatura e jogos que eu falo mas jornalismo fosse ambiental fotografia tem várias categorias e nesses dez anos a gente tem alguns alguns exemplos que está o catar se fez um texto né fazendo comemorando falando um pouco dos seus números como foi como que funcionou e como que foi pioneiro ajudando a vários projetos terem terem começado pelo menos pelo catar alguns números bem legais 956 mil 490 pessoas apoiar apoiaram pelo menos uma vez um projeto do catar criado muita coisa foram 191 milhões de reais direcionados projetos 17 mil projetos financiados na plataforma depois entrem no próprio catar para conhecer um pouco mais aqui eles vão falar dos projetos que mais fizeram mais sucesso e tal mas vamos logo para o vídeo eu começo com extraordinário da editora cartola aqui a gente tem uma compilação de vários pontos né várias pessoas escreveram sobre super heróis super heróis super vilões na vida real ou não aqui o projeto do catar ele vai até o dia 6 de janeiro meta flexível meta flexível aquela meta que não precisa chegar até o final né não precisa ser os 6 mil reais para que o livro seja seja impresso e enviado para quem para quem contribuiu mas eles têm 3.840 reais vai para o dia 6 de janeiro como eu disse e a partir de 55 reais todo mundo recebe o livro em casa de forma gratuita né o frete já está incluso nos 55 reais o livro tem 200 páginas e aqui aqui estão os autores né os os contos e os autores todos brasileiros da editora que contribuíram aqui com a editora cartola em seguida a gente vai para mata mata e os outros assombros saindo pela editora Draco mas é do zé Wellington que é um quadrinista na verdade é um roteirista que fez vários quadrinhos de alguns livros e aqui a gente tem mais um livro sobre um pistoleiro do nordestino que abandona aposentadoria para enfrentar seus piores inimigos esse livro ele teve durante muito tempo de forma gratuita como pdf na versão digital pela amazon e tem são pontos bem interessantes histórias bem interessantes e aqui a gente tem a versão ampliada com vários vários desenhos também né como se fosse aqui uma light novel a meta tudo ou nada ela atingiu era de 55 mil reais atingiu 7 mil então já foi já fechou já conseguiu fechar a meta porém quanto mais dinheiro mais upgrade pode receber o volume o livro vai até o dia 6 de janeiro né esse apoio e ele vai a partir de 40 reais para receber com o frete o frete incluso para todo o brasil ainda vem 20 por cento de desconto a entrega prevista para março de 2022 o extraordinário é para março de 2022 também tem depois mata mata vamos para revista mistério retrô número 8 e crônicas essa revista mistério eu acabo sempre comentando a cada dois meses o título para ele reúne várias vários autores para escrever sobre um tema aí são vários pontos né que são reunidos é uma revista que pega muito as revistas literárias ela é uma lista literária mas é bastante nostálgica para quem já acompanhou ou nostálgica para quem tem aquela estuda sobre a temática de revistas de revistas de revistas literárias como foi o movimento cup dos anos 30 40 depois foi retomado nos anos 60 70 isso nos estados unidos a gente tem escolhetins a gente tem as time novas tem tem várias vários movimentos de revistas que são de literatura e que acabam revelando grandes pontos grandes roteiristas grandes escritores aqui a gente está na edição número 8 o projeto vai até o dia 14 de janeiro e é possível comprar tanto a revista 27 a revista número 8 que custa 27 reais com frete já incluso para todo o brasil como os outros números é que a gente tem um especial né prontas de uma metrópole selvagem é uma edição especial que vai vim junto com esse com essa edição números número 8 ela tem uma função três contos que se estenderam né como se fosse uma sequência dos números três e quatro da número 234 da revista da revista mistério metrô a história madrugada de cão então procurem vários outros itens que vocês podem conseguir fazer aqui sacolas canecas desenhos então é aquela coisa para que eu sempre convido as pessoas a explorarem os projetos do catarse também é possível adquirir as outras edições né número 5 a número 6 e foi eu não sei se não me engano de terror número 7 ou então todos exemplares bem entre no projeto conheçam essa edição é para dezembro de 2021 provavelmente em janeiro já deve estar sendo entregue e ainda da literatura a gente vai para jogos aqui eu separei só um jogo é um rpg infraernum da campfire studio é um sistema que eles fazem né para não cenário um cenário bastante aberto na verdade uma proposta de cenário pós-apocalíptica com um sistema de d6 dados de seis lados então vai usar dados de um dois ou três dados de seis lados para fazer as aventuras que pode ser tanto no modo solo como cooperativo ou no modo guiado que é o modo mais tradicional de rpg o projeto ele tem até o dia oito de janeiro para receber apoio e a partir de 26 reais do rpg um todo mundo recebe a versão digital aí tem um livro o livro infraernum com os acessórios corácula chave arena esse aqui vem suplementos sentenção várias possibilidades digitais a partir 76 reais é possível receber a versão impressa da desse jogo a gente vai para começar os quadrinhos a volta do Apocalipse, por favor, vai ser publicado pela Lote 42, e bem, são histórias do Felipe Paruti sobre uma sociedade em surto coletivo diante do fim do mundo. Meio que o que a gente passou agora com animais antropomórficos e outras pessoas, seres humanos interagindo. Bem, o projeto vai até o dia 31 de dezembro, está terminando, e a partir de R$ 25,00, a recompensa com o frete gráfico. Poxa, R$ 25,00 você tem o kit gráfico parutiando o frete por nossa conta, entrega prevista em fevereiro de 2022. O resto, R$ 20,00, vocês recebem voucher de 30% da banca Tatuí. A editora Lote 42, ela é uma editora pequena, mas uma proposta bem interessante de editorial. Ela sempre tem projetos gráficos diferentes, e ela tem como loja em São Paulo uma banca de jornal que eles compraram. Tinha shows e tal, não sei como está agora na pandemia, mas é uma proposta bem legal, e vale a pena conhecer o material da Lote 42. Eu tenho um ou outro livro, inclusive eu tinha comprado uma coisa que seria um livro para minha esposa, mas era um livro de viagens feito através de cartões postais. Então é um compilado de cartões postais escrito atrás, na frente a imagem, para quem não conhece cartão postal, na frente está a imagem do local, atrás tem o que está escrito e tal, e aqui o livro que eu comprei era tipo um diário. Era bem interessante, e essa aqui, a volta do Apocalipse, por favor, também é uma história bem legal. O Felipe Paruti tem um roteiro bem ácido, por assim dizer. Continuando com a acidez, reportagem em quadrinhos do time do vírus, Amanda Ribeiro Marques está trazendo esse quadrinho, que é um quadrinho, reportagem, falando sobre a pandemia da Covid, todos os problemas que isso causou e como existia uma grande resistência, uma disputa política entre a ciência e a política. E algumas pessoas da classe política queriam evitar a todo custo e que queria promover o assassinato, a morte de várias pessoas, de vários grupos, pelo Brasil e não só pelo Brasil. Então a gente tem um quadrinho, reportagem, que deve ser bastante interessante. A entrega prevista é para janeiro de 2022, então está logo ali a entrega do livro. Continuando para Em Fuga, escrito pelo Lelis, lançado pelo Editora Script. E o Lelis é um brasileiro lá de Belo Horizonte, pelo menos ele mora em Belo Horizonte, faz trabalhos para a França. E esse trabalho, esse Em Fuga, é um quadrinho completamente aquarelado, que vai ser lançado simultaneamente com a França e que é um quadrinho mudo. Ele tem uma proposta muito bonita mesmo. Mais do que a história, eu não sei exatamente o que é a história, mas a parte artística, ela é muito bonita. E aqui a gente tem alguns desenhos desse, do Lelis. É interessante que é o mesmo desenhista, o mesmo autor da revista do Popeye, que a Editora Script também está lançando. Enfim, conheço um pouco mais da arte, é um traço realmente muito bonito. O livro, ele vai ter seis dias ainda para terminar, quer dizer, termina dia 3 de janeiro, o apoio, e a partir de R$ 62,00 é possível conseguir o livro mais o bookplate com um frete de R$ 12,00, R$ 74,00. Vocês, todo mundo que contribuir, recebe o livro previsto para janeiro de 2021, janeiro de 2022, a entrega. O quadrinho vai ter 80 páginas no formato europeu 20x28, capa dura e o papel, papel poché fosco, com o permis localizado na capa. Bem bonito, minimamente bonito. A arte do Lelis é muito, é bem sensacional. Continuando para Brasil 2021 em charges. O Gilmar, cartunista, quadrinista, já falei com ele, mas já falei sobre ele em vários programas desses quadrinhos nacionais que eu faço. E aqui ele faz uma compilação de várias charges que ele fez ao longo de 2021. Chares, charges políticas e bastante complexas aqui. Só pela capa dá para perceber. Qual que é o teor? É o teor de desespero que a gente vive nesses últimos anos. Bem, até o dia 4 de janeiro é possível conseguir fazer o apoio para essa revista. Já bateu a meta, que era R$ 18 mil, já conseguiu R$ 38 mil, quase R$ 39 mil. Então, o livro, ele vai ser, a partir de R$ 35 mil, mais o frete de R$ 7,95, a partir de R$ 43 mil, é possível conseguir o livro, que vai ser entregue até fevereiro de 2022. É quase que uma coleção que continua as charges de 2019 e 2020, que o Gilmar já tinha feito. Bem, entre aqui e vale a pena conhecer esse projeto. Vale a pena conhecer o Gilmar. O Gilmar, ele tem um traço bastante agressivo, muito interessante, completamente funcional para charges. E é possível pegar, inclusive, as edições anteriores, 2021, 2020, 2019. Conheçam as charges, conheçam o traço do Gilmar, que vale bastante a pena. Bem, vamos continuar. Aqui a gente tem dois generais. A editora Tortuga é uma editora nova, está começando agora. Essa aqui é a primeira revista que eles estão lançando, do Scott Shantler. É uma revista, se não me engano, canadense, que eles estão lançando, se passa na Segunda Guerra Mundial, e vai falar sobre a amizade, as tragédias e os absurdos da guerra, através desses dois amigos. Dois amigos de infância, dois generais, que se transformaram em generais na Segunda Guerra Mundial. Bem, o projeto é uma meta todo nada, de 14.500, eles estão com quase 9 mil reais. Então, tem ainda um tempo, até o dia 11 de janeiro, para conseguir, para contribuir, para fazer o apoio para essa revista. Vale a pena. O Scott Shantler é um autor bastante reconhecido, principalmente no Canadá. E essa temática achei bem interessante. Para vocês conseguirem a revista, a partir de 15 reais, vocês recebem apenas os wallpapers, para o desktop, para o celular. Mas a partir de 25 reais, a versão em PDF, e 35 a versão impressa, com frete de 15,50. Ou seja, 50 reais e 50, vocês recebem o livro de 156 páginas coloridas. Olhem um pouco do traço. Para fevereiro de 2022, é o prazo de entrega que eles têm. Agora a gente vai para um lugar do caralho de Tiago Cranin. O Tiago Cranin vai fazer quase uma história autobiográfica dos anos que ele passou. Isso aqui se passa no ano 2000, mas vai falar sobre o DCE e sobre esses... Olha só. É uma história sobre o melhor programa para universitários das noites de sexta-feira em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ambientado no início dos anos 2000, mas desenvolvendo a história do DCE lá de Santa Maria. Que, de certa forma, até reflete um pouco da história e da relação de quem fez faculdade com os centros acadêmicos, os DCE. Aqui o livro, ele tem um valor de meta de 12 mil reais, já bateu 16 mil, então já está certo que vai ser lançado. O apoio até dia 11 de janeiro e a partir de 20 reais o PDF, tem aqui várias versões, tem preços especiais, para os primeiros que conseguiram. Mas a partir de 45 reais, mais 15, a partir de 70 reais é possível levar o livro. Tem wallpapers, tem adesivo, tem postal, agradecimento na HQ, vem a versão PDF e a versão impressa. Dá para ler o primeiro capítulo na versão digital, na versão PDF, dá para baixar. E tem a playlist Boate do DCE, para vocês já irem aquecendo a leitura. Como eu disse, é março de 2022, é a proposta, é o planejamento de entrega da revista. Aí então vamos para a Juro Juba, da Editora Grafite. A Editora Grafite está com, ela encerrou vários dos seus financiamentos coletivos, está organizando para os envios dos livros que já foram encerrados no ano passado, no ano de 2021, e agora, esse primeiro mês de 2022, eles vão relançar ou lançar vários novos projetos. A Juro Juba é o único que ficou, ele é do Irmira Araújo, o Ronil Sofreire. É uma história que vai falar sobre a fundação da cidade de São Luís, já foi lançada de forma independente em 2012, e depois, agora, vai ser lançada pela Editora Grafite. Bem, a meta, ela flexível, 35 mil reais, até dia 28 de janeiro, para fazer o apoio para essa revista. A partir de 59 reais, esse ainda está aberto, esse 59 reais ficou aberto, com um frete de 17, ou seja, 76 reais para o Brasil inteiro, para receber a edição impressa do A Juro Juba, marca página, card pack, com três cards do quadrinho e mais um bookplate autografado. A revista, ela tem 120 páginas, em PB, e aí tem cartão triplex, tem... Entrem aqui, essa aqui é a capa provisória, foi uma das versões que o Irmira tinha lançado, vai receber uma capa, uma nova capa. Também é possível adquirir outras revistas do catálogo da Editora Grafite, por esse... dentro desse projeto. Continuando para Morgan Lost e Dumpir. Essa aqui é a Editora 85, todo mundo conhece, ela traz essencialmente revistas, é uma editora pequena que essencialmente traz revistas da Sérgio Bonelli, embora não apenas da Sérgio Bonelli, e ano passado eles fizeram esse último projeto, que é o Morgan Lost e o Dumpir, para encerrar os lançamentos do ano de 2021. A meta, o financiamento, ele se estendeu até o dia 7 de janeiro, então é possível adquirir essas duas edições. É tanto o Morgan Lost, volume 4, quanto a edição número 8 do Dumpir. Então, o Dumpir já está bastante adiantado, a gente tem aqui as revistas 28, 29, 31 e 32, da mensal italiana do personagem, e as edições 7 e 8 da primeira temporada de Morgan Lost. Bem, fiz um vídeo recente do Morgan Lost, estou devendo o vídeo do Dumpir, do volume 7, mas são personagens que eu gosto bastante, e aqui é possível, até o dia 7 de janeiro, contribuir para receber as duas edições que estão sendo lançadas nesse projeto, Apenas Morgan Lost, apenas Dumpir, as duas ficam por R$ 81,00, mais o frete de R$ 17,00, R$ 98,00. Morgan Lost, ela tem o frete de R$ 11,00, que fica R$ 48,00, e Dumpir tem o frete de R$ 13,00, que fica R$ 57,00. Além disso, dá para adquirir, por exemplo, todos os Morgan Lost, todos os Dumpir, ou edições salteadas, mas vem, entre em contato, lá com a Editora 85, que vocês podem fazer o melhor pacote para vocês. E terminando, aqui eu sempre falo sobre a Editora Red Dragon, ela começou trazendo o material da Bonelli, quando ela começou com a Bonelli, ela começou no Catarse, desde 2021 ela parou de fazer Catarse para ir para a loja própria, e aí ela tem alguns lançamentos, algumas pré-vendas, que ainda estão em aberto. o Rei Bárbaro, o segundo volume do Rei Bárbaro, R$ 52,00. Aqui é o segundo volume do Rei Bárbaro, aqui é em preto e branco, aqui é em colorido, tem o Camulus, que é uma revista argentina, Última Caçada, e o Mister Noh, o segundo volume de Mister Noh. Bem, são essas revistas que eles estão finalizando, e para o ano que vem, provavelmente, eles já deram um comunicado que não vão ter mais pré-venda, eles só vão ter a venda das revistas, vão ter sempre novas revistas, mas elas vão entrar assim que tudo estiver pronto, assim que tudo estiver sido impresso, pronto para envio mesmo. Esse ano a Red Dragon, assim como todas as outras editoras, a grafite a gente vê problemas de falta de papel, que está travando todos os lançamentos e todas as impressões das revistas. A Red Dragon, ela também sofreu com alguns problemas, principalmente com a questão da Covid, então, meio que tudo encavalou, e agora eles estão pegando novos caminhos. Ainda assim, vale a pena conhecer, é um material muito bom, Camus é uma revista que eu já li, e outros personagens, Rei Bárbaro, Lígitos, Sérgio e Mortais, bem, entrem no catálogo aqui da editora Red Dragon, e vocês vão conhecer tudo que ela já publicou e que ela vem publicando. E é isso, esse foi o vídeo de encerramento do ano de 2021. Ainda esse ano, eu tenho os vídeos gravados que eu faço sobre resenhas de quadrinhos, eles continuam, mas esse é o último vídeo, de certa forma, inédito que eu estou fazendo, que eu estou gravando nesse ano de 2021. Eu quero desejar a todos um ótimo ano novo, que 2022 seja muito melhor que esse ano. A gente tem vários desafios, desafios para quem é fã de quadrinhos, para quem é editor de quadrinhos no mercado editorial, mas muito além dos quadrinhos, o Brasil não está numa fase muito boa, mas enfim, não vai ser um ano muito fácil, mas espero que vocês, todos nós, tenhamos um ano com mais alegrias, um ano melhor, com mais catálogos, com muito quadrinhos, com muito jogo, com muito livro, para a gente, que a gente tenha dinheiro para poder bancar essas editoras, esses quadrinistas, esses autores independentes, e que, bem, que a gente se recupere. Bom 2022, entre no Catargo, conheça uma plataforma, ela é uma plataforma essencial para todo o cenário independente que a gente tem, nesse cenário de publicação, por exemplo, que são os jogos, RPGs, jogos de tabuleiro, quadrinhos e livros, ela é essencial, seja para editoras, editoras pequenas, como eu disse, que estou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, a gente se vê no próximo episódio, me siga nas redes sociais, no arroba para o seu gáudio, onde falo sobre filmes e séries, todos os dias com resenhas novas, tem também o Fortaleza Quântica, que é um podcast de amigos meus, onde a gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz listas, são sempre recomendações atemporais, vale a pena assistir, a gente se vê no próximo episódio, até mais, bons quadrinhos e bom ano novo.